Eu vou fazer o sacrifício de vocês, porque eu vou fazer o meu, mas primeiro eu vou fazer o de vocês. O Deus que responder aqui é o Deus, Deus entende, é o Deus de Israel. E diz a palavra do Senhor que esses 450 profetas, de repente, começam a cortar os seus culos, começam a fazer sacrifício com a Baal, começam a chamar a Baal, começam a dar a Baal, começam a cumprir a Baal, e Baal não responde, Elias começa a dar a ele e diz, Cadê o Deus de vocês? Cadê Baal? Talvez ele esteja dormindo, vira mais alto, talvez ele esteja estudo, vira mais alto, talvez ele não esteja, venha a atitude de vocês, pula aqui, aplanta a bandeira, faz alguma coisa. E aqueles profetas começam a se curar, um por o outro, o outro cura um, e nada de Baal não responder, nada de Baal, fazer alto naquele local. De repente, Elias, espera, pegue a cadeira, deve ser o viseiro, e devolta esse gozo. Faz um curaco em redor, que você sacrifita, coloca alto, e ali coloca alto, e sacrifica, e sacrifica aquele viseiro. Diz a palavra do Senhor, e quando Elias, confeta a palavra do Deus, a partir do momento que Elias, fala do Senhor, propede de Baal, que adoraram o Deus dele, que adoraram a Baal, e nada convenceu. Deus, Pai, aqui que encontrou o Deus das regras falso, como eu estou pedindo, e nós veríamos que o Israel, segundo a minha palavra. Deus, agora em nome do Teu Filho, Deus, agora com prova do Teu amor, para mostrar para todas as profetas, para mostrar para todo Israel, manda fogo sobre esse local, agora, meu Deus, e da palavra do Senhor, e a partir do momento que Elias, começa a falar com Deus, devem ter um fogo do céu, e começa a queimar aquele cadáver, a qual Elias sacrificou. Glória a Deus, para o Teu Filho. Glória a Deus, para o Teu Filho. Se você não dar igual, eu vou dar. Se você não perdesse, eu vou mentir. Se você não se alegrou, com a palavra do Senhor, que é descrito, com a Relinha, faz o sacrifício do Senhor, e Ele é que Deus é único, se você não se alegrou, meus irmãos. É melhor despertar Uma palavra que o irmão falou aqui Correia a brilha de chapéia e arrabecer E não pode ficar morrosa nessa criação do seu coração Ou você pode ficar morrosa de anorau do meu Ou você pode ficar morrosa de confiança na barada dele Ou você pode ficar por falta de coragem De feitar os prontos dentro desse barro E como o povo de Israel viu que o Senhor de Elias é Deus E o Senhor de Elias é Deus E o Senhor de Elias é Deus O Senhor de Elias é Deus Muito bem, Jesus e o profeta Estamos vivendo a última geração Está próximo ao arrematamento do Senhor O Senhor que trouxe a Ele ao céu Parece que em que Ou você se metta na presença dEle Ou você sai fora Ou você entra no rejeito de Jesus Ou você sai fora Ou você entra no rejeito de Jesus Ou você entra no rejeito de Jesus Ou você sai na presença dEle Ou você entra no rejeito de Jesus 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 que vão fazer a diferença para a terra dessa última geração só tem que levantar a mão e aclarar o nome dele é o momento de chamar a igreja é o momento de adorar a ele é o momento de buscar em novo a casa do Senhor para enfrentar os profetas de mal que estão lá fora Amém, meu Deus! Amém, meu Deus! Amém, meu Deus! Amém, meu Deus! Aleluia, meu Deus! Eu não sei se você vai receber a palavra de hoje eu não sei se você vai ficar aí deixa a palavra passar, passar livre mas a palavra vai ser feita entregoada e diz a palavra do Senhor que ele falou, o meu Deus, o meu profeta e diz, olha, eu te chamei com uma palavra tudo aquilo que eu vou dar a tu dizer tudo aquilo que eu vou dar a tua oração para falar com o meu irmão se tu não falar, eu requererei saindo da tua mão mas tu não falar é o que ele tem dos caras da montanha então prende a minha palavra